Salve, salve pessoal, Ketaurante aqui mais uma vez trazendo o vídeo. E pessoal, dessa vez vídeo da série do Platinal de uma Barra Champion, tá ligado? E mano, se vocês estão gostando, se inscreve, se vocês estiverem gostando, se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer, tá ligado? Que vídeos como esse não irão faltar. E mano, na descrição tem meu Instagram aí, Ketaurante, só Ketaurante, se vocês quiserem conversar comigo, falar qualquer coisa, pode mandar lá no Instagram, Ketaurante. E comentem rapaziada, compartilha o vídeo aí, tá ligado? Pra fortalecer mesmo. E na descrição também tem um link da Magazine Luiza, pessoal. Vocês comprando por esse link, eu ganho uma comissão, uma parte. Então mano, se vocês querem me apoiar de alguma forma, podem comprar por esse link, que é um link totalmente confiável, da própria Magazine. Só muda que eu ganho uma comissão do que vocês comprarem, tá ligado? Me ajuda em comprar o PS5 aí, mas é isso rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o like, acompanha o vídeo aí, tamo junto, Deus é fiel. Tá no rapel, vi, rapel, vi, rapel, vi. Aham, aham, aham. Pega o trono, pega o trono. Da onde? Ah, quantos dois daqui em mim, mano? Da onde? Como? No charuto, já não tá aí, ministro. Charuto. Tem que marcar o taroto dele, gente. Ah, não, 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 não. Ó, lá embaixo, no pilar. Pelo. Não, quebrou o campo. Acho que tá os dois aqui. Boa, 30 de vida, 30 de vida. Nossa, é. Meu Deus do céu. Meu Deus. Valeu. Ui, olha a mira dele, véi. Valeu. Valeu que ele fez. Abre a do banheiro com a... Cuidado pra esses caras não rachar. Abre a ligação lá do banheiro. Não tem o banheiro. Olha o banheiro. Tem os atos muito grandes, essa aqui. Olha a porcaria, hein. Vou abrir, peraí. Vamos pra bala, rapaziada. Eu vou sair. Já pegou o barulho. Ah, encarou a boia, véi. Tudo bem. Estrou o saco. Um zé tem pra mim. Ah, é a thunder. Ô, frosh. Deixa eu ficar aqui só pra eu pegar a vida. Por enquanto. Eu também tô precisando. Vamos, vamos, vamos. Puta, é verdade. O que é isso que? Ah, vocês vão jogar um coce. Troca comigo, lá. Vamos, 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 vamos. Pulou velho ou novo? Velho. Pegou de novo. Boa, bilhão. Boa, bilhão. Boa, bilhão. Mano, meu farm é muito ruim mano, olha isso velho, olha isso, eu tava parado, quando avancei ele caiu, ó, caiu um clandone Já fica aqui em cima, cuidando da mina 5 reforços, tô de um Para de reclamar, de um Mas é Ah belado, eu só botei um ainda, mais pra lá Esse arame aqui, mano, o arame aqui tava muito recuado rapaziada, você é pangarém, tu puro, deixou o arame mal recuado Nem tem que, ah mano, já tá um rushão, já tá um rushão Peguei, peguei, peguei Foi mal, foi mal, foi mal, aqui eu já caí aqui né Tem que colocar lá em baixo, é agora não da pra colocar muito em baixo, mas acerta lá em baixo Deixa eu olhar Na janela, na janela eu penso Tá mal Eu tô olhando todas as câmeras, só tem calda branca, do saguão e da ele do saguão Ele tá sozinho lá em cima Ele tá sozinho lá em cima Se vim em branca eu falo, se vim em branca eu falo Se vim em branca eu falo Se vim em branca eu falo Fala velho, você tá lá branca já Bilani Falei branca em baixo, caralho Mas aí você tem que se desligar, cara Tá bom Se tá certo Não tem calca Fica safe aí Gui Fica safe, fica safe Corredor branco Boa rapaziada, caralho Boa Gui, pegou muito Falei que era só branco Boa Gui Falei que era só branco Boa Gui Falei que era só branco Boa Gui Falei que era só branco Provavelmente abriu o paredão Provavelmente abriu o paredão Mano, mas eu acho que os cara Tão fazendo agressivo lá na frente Eu jogo buga Drona aí na frente Vê se os cara tá fazendo agressivo Ó, sei 4, sei 4, sei 4 Relaxa, relaxa, relaxa Tô fazendo agressivo Ó, a padaria tá clean Mungol tá Mungol tem um cara Mano, mano, olha o meu drone Olha o meu drone, vocês vão entender a play dos cara Tem um cara Tem um cara voltando bomb Tem dois, tem dois no corredor Dois no corredor vermelho Dois no corredor vermelho Dois no corredor vermelho, Bin Laden Come, 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 Bin Laden Come Tira a cara já Peguei um drone Tem um mútil Tem um mútil Deixa eu abrir aqui ó C4, 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 C4 Vamo caralho, vamo Milano Deu bala, deu bala Pariu, mano Orra Ressar Parce, ele amassou o Nesk, véi Com medo de sair, véi E os cara tava fazendo spawks, viu Ah, tá E E Debilite Rapaz, ele pulou do natto, viu Pô, tu é Falou com a nama de aqui, coloca o nama de aqui, Vitor Não esquece depois Ah, fudeu 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 Ah, demorou Então deixa quieto, Vitor Colocou já? Ele colocou, ele colocou Oh, caramba Fudeu Já vou dronar, já vou dronar natal Aqui, Vitor Aqui, botou o nama de no pique, aqui Aonde? Ah, não, botou o Klamer Não, botou o Klamer, Renato Não, foi clã, foi clã O Nuzo Mano, eu drono natal Entrei natal, entrei natal Ah, o cara me mexe, eu mexe Pegaio, peguei, peguei, peguei Pegaio, peguei Relaxa, relaxa, relaxa Não tem problemas Só olha o drone aqui Ô Vito Ah não, deixa, deixa Olha esse drone aqui, olha esse drone aqui Mano, vamos fazer granal nesse cara, queima aqui pra mim Tem coca, tem coca Calma ai, aonde? Qual drone? Esse drone tava onde? Embaixo? Vamos lá Taca esse lag, taca esse lag que eu mato ele Vi nada Lá na branca Não entrego, não entrego Boa Da onde? Calca, calca, calca Meu Deus Vamos caralho, nossa que granada, boge, boge É isso, rapaziada Caralho Quem curtiu se inscreve no canal, tamo junto Deixa o like pra fortalecer, tá ligado? É isso, rapaziada, tamo junto Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá ligado? Se vocês curtiram, deixa o like Não se esquece de se inscrever no canal, tá ligado? Na descrição ai tem minhas redes sociais E, mano, comentem ai no vídeo Sugestões de vídeos que vocês querem Sugestões de temas E é isso, pessoal Tamo junto Redes sociais na descrição E é isso, pessoal Deus é fiel, tamo junto Tchau 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 Tchau